No próximo sábado, dia 26 de setembro, tem mais uma edição especial do Balanço Geral nos Bairros. Por causa da pandemia e por questão de segurança, o programa será realizado mais uma vez nos estúdios da Record TV Goiás, ao vivo, a partir da uma da tarde. O público poderá acompanhar tudo de casa. As grandes parcerias continuam nessa edição. Você poderá concorrer a um presentão da construção de Irmão Soares e a um ano de compras grátis no supermercado Estático. Ah, o Grupo Tectron também é parceiro nessa edição do Balanço Geral nos Bairros Especial. Para concorrer, basta se inscrever gratuitamente pelo site da Record TV Goiás, ponto com ponto BR, barra cupom. Preencher o cupom online e marcar que concorda com o regulamento. Não esqueça de colocar todos os dados. Nome completo, RG, CPF, telefone de contato e endereço. E tem mais, é preciso responder a pergunta. Qual é o programa da Record TV Goiás que sorteia superprêmios? É claro que é o Balanço Geral nos Bairros. Não tem erro, né? As inscrições podem ser feitas até sexta-feira ou até atingir a marca de 100 mil inscritos. Lembrando que serão aceitas até 5 inscrições por CPF. Então não perca tempo e garanta já a sua inscrição. Anote na agenda, nova edição especial do Balanço Geral nos Bairros é neste sábado, dia 26, a partir de uma da tarde. E aí E aí E aí E aí